e como substituir ingredientes para pets intolerantes ao glúten esse é o tema de hoje Carol um pet pode ser celíaco é isso então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto é cada vez mais comum a gente ver em supermercados né alguns itens que vem já na embalagem para você não tá muito bem que não contém glúten ou então que contém glúten é primeiro de tudo que que é o glúten né todo mundo pensa aí que o glúten é um carboidrato e um vilão né tanto na alimentação humana como também na alimentação animal então é por isso aí que eu vim esclarecer um pouco para vocês sobre esse assunto como na comunidade chefe de animais a gente tem bastante dúvidas né todo mundo aí querendo fazer um petisco sem glúten diferenciado para o seu negócio ou então para um pet específico então a gente vai falar sobre esse assunto né porque quem é intolerante ao glúten precisa ter muito muito cuidado e às vezes até mesmo alguns ingredientes aí que são sem glúten podem ser comprometidos aí devido a produção né então contendo aí pelo mesmo espaço de produção com outros tipos de cereais então o glúten né pessoal o glúten ele é um alimento natural e ele está presente em diversos cereais como o trigo a cevada o malte né até mesmo a aveia muitos acreditam aí que o glúten é um carboidrato né mas a coisa na verdade ele é uma proteína vegetal então o que acontece né como com os humanos os pets também podem aí ter uma doença celíaca tá é uma porcentagem muito pequena a gente fala em humanos em torno de 2% da a população tem uma doença celíaca e está sendo mais comum sim nos pets né como surge né o que acontece com o pet então tem diversos aí é acontecimentos que pode ter se um pet lhe for realmente celíaco é você pode notar devido a algum tipo de alergia tá então é tanto uma alergia às vezes muito perto das orelhas ou então aí é um pet que ele comece com até mesmo algumas mudanças intestinais né então são dois pontos aí principais para serem observados como né eu vou saber que realmente é esse pet aí tá tendo algum tipo de inflamação devido ao glúten procurando um médico veterinário claro né que vai então fazer um exame de sangue e se tiver aí né já nos exames de sangue provavelmente ele vai acabar aí pedindo para fazer uma biópsia também para ver como está essa inflamação né então os pets não podem consumir o glúten Carol gente ele não deve estar presente na alimentação diária do pet né você não deve aí colocar ele dentro de uma alimentação natural né mas como petiscos a quantidade que a gente oferece é muito mínimo e eu tô deixando isso quero deixar bem claro para vocês se vocês forem produzir um petisco a gente vai conversar sobre receita sobre a mudança aqui de ingredientes também né mas quero deixar vocês bem ciente se vocês tiverem um pet ou então aí vocês forem decidir fazer uma receita para um humano né que seja que tem aí a doença se liga tem tomar muito cuidado porque quem tem a doença muito aflorada assim qualquer tipo de inserção de glúten acaba aí ou dando algum tipo de alergia ou então dando um problema intestinal então tem que ter muito cuidado as empresas né que trabalham com esse tipo de produto você vai falar Carol a gente já observa no mercado né os preços desse tipo de produto não é apenas né por ser um ingrediente diferenciado essa produção ela primeiro que ela muito menor aí né do que a quantidade de trigo que a gente utiliza nos produtos então já o trigo ele acaba sendo um pouco mais em conta e também pelo processo de produção então é um processo que deve ser minucioso né a limpeza não pode passar nenhum tipo de cereal ali que tem algum risco de contaminar né esse não somente o produto mas o ambiente como um todo tem algumas pessoas né falar de pessoas que acaba sendo mais comum mas eu trabalhei em restaurantes né e acontecia muito das pessoas falarem que eram cílicas e a gente explicava que a gente não era apto para atender uma pessoa que não era cílica mesmo produzindo né um por exemplo ai eu quero um peixe mas eu não posso é comer o peixe normalmente os peixes que vão grelhados né em restaurantes pessoal eles são passados em algum tipo de produto mais seco como amido de milho ou então uma farinha de trigo para ele bem sequinho e também ele se não se desmanchar tudo principalmente quando é filé né então a gente tinha a opção aí por exemplo de fazer uma frigideira para essa pessoa o peixinho né não tendo em contato com a chapa e tudo mais mas se a pessoa aí tem uma alergia muito alta é o próprio ambiente já pode aí trazer isso porque né como a gente trabalha com farinha a farinha ela tava indo por tudo tá então é muito difícil você garantir aquele produto não vai ter nenhum tipo de contaminação nenhum tipo de contato com o glúten trabalhando aí numa cozinha que não é específica para esse tipo de produção então se você vai focar nisso seja no mundo humano ou no mundo pet você precisa ter um local de trabalho apropriado tá eu já vi algumas empresas trabalhando com rodízio nos dias por exemplo a gente tem produções de bolacha né e um dia da semana as pessoas trabalham exclusivamente para fazer aí esses produtos que não contêm um glúten né para não ter tanto risco de contaminação com outras farinhas é eu não acho que ambiente ainda esteja seguro mesmo você fazendo uma limpeza geral se você tem um ar-condicionado por exemplo né o próprio ar-condicionado mesmo você fazendo as limpezas existe sim um risco de ter um algum pouco de farinha né então assim é só tô comentando isso para vocês saberem que se vocês assumirem fazer um petisco né para o pet você vai ter que ter um local totalmente livre de contaminação para garantir que esse produto não contenha glúten como comentei aqui muita gente acha né que farinha por exemplo de aveia né é tranquilo aí para quem é silico mas o que acontece é que é os ambientes que eles trabalham existe aí a possibilidade né de ter uma contaminação com farinha de trigo por exemplo tem que tomar muito muito cuidado com as farinhas que você vai escolher né é vamos lá falar agora sobre alguns produtos aqui quero falar é sobre o glúten né então primeiro ponto Carol o glúten é prejudicial para os pets né você tem que ter aí apenas um controle gente se ele não tem uma doença celíaca ou uma alergia alimentar ou intolerante a algum tipo de algum ingrediente que você vai usar aquela receita não vejo aí a necessidade sendo que petisco não é para ser oferecido é uma quantidade excessiva né diariamente então a não ser que você realmente tem uma dessas situações né não se preocupem com o glúten né então como fazer essas mudanças diferente da gastronomia humana né onde a gente tem aí fermentações como por exemplo pães que são necessários a gente deixar com aquela textura muito parecida né com a o nosso os nossos produtos que contém glúten acaba sendo muito mais fácil para você fazer um bolo né apenas as mudanças de farinha já podem aí estruturar muito bem para você fazer sem glúten Carol mas que farinhas usar a gente tem tantas e tantas tantas farinhas né claro que essas farinhas elas acabam aí é tendo um custo um pouco mais elevado mas acaba valendo muito a pena né as farinhas farinhas mais baratas que vocês vão encontrar aí a farinha de arroz que é uma ótima opção existe já para comprar no supermercado você consegue fazer biscoito você consegue fazer bolos de aniversário você consegue dar estrutura de massas como torta também mesmo ela sendo uma massa mais quebradiça você consegue aí fazer essas mudanças e até mesmo fazer uma mistura no caso aí de produtos que sejam massas mais fofinhas a mistura da farinha de arroz com a farinha de amêndoas por exemplo uma farinha de castanhas né farinha que tem aí uma quantidade maior de gordura acabam dando uma estrutura muito bacana para você trabalhar uma outra opção sempre o glútex né ele vai aí você ele vai aparecer para você quando você misturar essa farinha né por exemplo uma farinha de trigo quando você misturar ela com a água que você vai vai vendo aí na textura da massa por isso que é tão necessário né em pães aí no mundo humano a gente sovar a massa isso a gente faz para ir cada vez mais soltando o glúten e também trazendo a elasticidade para nossa massa como trazer a elasticidade para massas sem glúten né então continuando aqui falando das farinhas farinha de quinoa também é uma ótima opção vocês conseguem aí é trabalhar com ela facilmente farinha de milho também é uma opção que vocês podem aí oferecer farinha de coco gente farinha de coco escura quanto a clara também são opções né existe a goma xantana né então quem aí já tá trabalhando né na gastronomia humana já deve ter ouvido falar alguma xantana ela ajuda a trazer essa essa elasticidade para as massas para ficar aí mais parecido né mesmo não sendo uma farinha né gente alguma xantana é ela acabei trazendo essa estrutura para as massas então é uma alternativa se você quer fazer essas modificações como eu falei aqui a gente na na parte da da gastronomia né acaba tendo uma facilidade maior para fazer essas substituições ainda mais falando né todo mundo pete gente porque como falei diferente dos produtos humanos que a gente precisa trazer a mesma textura né a gente tenta e oferecer mais o visual né para o próprio tutor que para o pet né então às vezes aquela textura que você imagina ela pode ficar diferente mas pode ser muito muito atrativo para o pet tá então são opções existem também é outras farinhas como a farinha de tapioca ou então uma farinha de soro gente que é uma farinha poderosíssimo que é uma opção também né mas sempre tomando aí bastante cuidado como eu comentei é com a a produção né porque se você quer utilizar fazer uma produção específica para cães que sejam intolerantes ao glúten né tem doença celíaca ou acabam aí tendo mal-estar né um problema de intestino devido ao glúten você deve tomar todo cuidado não apenas com a troca da farinha mas com a limpeza e limpeza de todo o ambiente tá a questão de embalagens também toma muito cuidado né todo esse contato manuseio a pessoa que está produzindo isso então se você quer fazer essa tentativa de trabalhar com um produto exclusivo aí sem glúten é faça toda uma limpeza na sua na sua cozinha pet antes de começar muita organização quem for manusear não deixe várias pessoas ali se você tem mais de uma pessoa trabalhando na confeitaria não deixe várias pessoas manusear aqueles produtos para garantir a qualidade né quero saber aqui esse pessoal que tá comigo tem alguém aí que tem um pet que seja intolerante ao glúten eu confesso para vocês que eu conheci dois pets né que eram intolerantes ao glúten e era assim existia uma eles ainda aceitavam um pouco era mais questão de alergia mesmo sabe esses dois que eu conheci por isso que eu quero saber de vocês aí se alguém conhece alguém tem um pet aí que tenha esse problema esse problema eu dei algumas dicas aqui não somente de substituição mas também dicas para você conseguir produzir de forma segura né um produto aí que seja sem glúten e oferecer para os nossos pets né espero que vocês tenham gostado hoje falei aqui de algumas farinhas diferentes algumas opções para trazer também essa estrutura da massa e espero aí ter explicado um pouquinho para vocês esse mitificado também um pouquinho aí sobre o glúten para os pets para os cães e para os gatos tchau tchau pessoal tenha uma boa bom dia para vocês hoje quinta-feira véspera de feriado tchau 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 t